João era um bom homem e um honesto comerciante e na estrada onde vivia passavam muitos viajantes. Tirava seu sustento de um pequeno mercadinho e com esse negócio prosperava devagarinho. João era dono de um cão, um companheiro que afugentava qualquer ladrão. Também tinha um gato, muito esperto e ótimo caçador de ratos. Mas mesmo com a vigilância do gato João, sempre sumia um pedaço de queijo ou um naco de pão. Apesar da harmonia entre todos os moradores, nada podia evitar os pequenos furtos dos roedores. Ah, e já ia me esquecendo do jumento que servia de montaria quando João buscava mantimentos. Antes de cada viagem, João sempre pedia que o cão e o gato cuidassem daquela humilde moradia. Pois todos eles sabiam que dependiam do armazém e os bichos prometiam que ficaria tudo bem. Um dia, caiu de uma carroça um ratão que vinha da cidade e se juntou aos outros ratos sem fazer amizade. Foi logo reclamando da pouca comida e dizendo que a toca era fria e fedida. Os ratos botaram a culpa no gato miserável por não terem mais comida nem uma toca confortável. Eles acharam que aquele ratão forasteiro sabia das coisas por conhecer o mundo inteiro. Mas o ratão mentia para parecer importante. Ele só conhecia os esgotos da cidade grande. O ratão tinha um truque que chamava de jeitinho e disse que com ele conseguia tudo rapidinho. Então saiu da toca e foi conversar com o gato. Todos ficaram admirados com a bravura daquele ato. Até o gato ficou surpreso quando viu o ratão, que chamou o felino para perto fazendo um gesto com a mão. O gato desconfiado quis saber a intenção do bicho. O ratão, na orelha do gato, falou num cochicho. Você cuida de uma comida que não é sua, seu tonto. Então por que não fazemos um acordo e pronto? O ratão voltou com muita comida para dentro da toca. Os ratos comeram tudo antes de saberem qual foi a troca. Depois da festa, o ratão disse qual era o trato. Eles teriam mais comida sempre que desse um ratinho ao gato. É o preço, disse o ratão. E se seguiu uma enorme discussão. Um dos ratos ficou muito bravo e disse que não aceitava aquele conchavo. Não era justo, não era ético, não era direito. Para o seu azar, só ele pensava daquele jeito. Foi jogado porta a fora e rapidamente engolido. Assim, o acordo entre as partes foi cumprido. O chefe dos ratos agora era o ratão, pois foi dele a ideia da combinação. O gato ficou orgulhoso da sua malandragem e foi até a casa do cão para contar vantagem. Mas o cão quis tirar proveito da situação e propôs um acordo para não contar nada para o patrão. Ele estava cansado de sempre comer chouriço e achava que merecia mais pelos seus serviços. Como nunca entrava na casa, só vigiava do lado de fora, mandou o gato trazer comida para ele a partir de agora. Só que para isso, o gato teria que roubar do João. E para não ser desmascarado, fez a vontade do cão. Quando o João voltou da sua jornada, não percebeu a nova rotina da bicharada. Os ratos iam até a dispensa pegar comida sem preocupação. O gato ganhava um rato e levava escondido o lanche do cão. João ficou espantado com a rapidez que acabaram os alimentos e teve que ir até a cidade buscar mais mantimentos. Enquanto isso, os ratos se mudaram para perto do fogão e o gato passou a ganhar dois ratos no novo acordo com o ratão. O cão, quando soube, não quis ficar para trás e pediu para aumentar sua parte um pouco mais. João não era muito inteligente, mas percebeu que tinha algo diferente. As mercadorias foram acabando, mesmo sem ter muita gente comprando. E toda vez que voltava de viagem, sempre tinha um erro na sua contagem. Por isso, ia à cidade mais vezes do que gostaria e, levando menos dinheiro, trazia menos mercadoria. Foi perdendo clientes por deixar o mercadinho fechado. Ou, quando estava aberto, o que queriam já tinha acabado. Quanto mais os ratos comiam, mais a toca esvaziava. O gato queria mais ratos porque o combinado já não bastava. O cão, por sua vez, comia mais do que podia e passou a desejar uma coisa que só aos homens pertencia. Chamou o gato e pediu bem faceiro o que nenhum animal queria. Dinheiro! O gato não gostou daquilo, mas ficou com medo do cão e passou a roubar o caixa bem embaixo do nariz do João. O cão não sabia direito para que o dinheiro servia, então ele enterrava tudo que o gato trazia. João foi ficando mais pobre e desgostoso da vida. Perdeu noites de sono, mas não achava a saída. Decidiu vender a casa e pegar a estrada. Conseguiu quitar as dívidas, mas ficou sem nada. Sem poder sustentar os bichos, abandonou o cão e o gato, que ficaram para trás junto com o ratão, o último rato. João subiu no jumento e seguiu viagem. Era o único bicho sem custo, pois só comia pastagem. Os três, sem saber para onde ir, ficaram ao relento. Mas o gato era o único que sentia algum arrependimento. O ratão partiu primeiro se embrinhando no mato. O cão lembrou do dinheiro e disse adeus ao gato. Com o que guardou, achou que não passaria fome ou frio. Só que quando chegou no esconderejo, o buraco estava vazio. Como não tinha dono, o cão foi pego pela carrocinha. E o gato aprendeu a dividir comida na casa de uma velhinha. O ratão em outro armazém foi botar em prática seu plano. Mas encontrou um gato honesto e virou almoço do bichano. João abriu outro negócio com novos animais de estimação. Como ele conseguiu dinheiro, o jumento tem a explicação. Na estrada, assim que partiram, o jumento falou baixinho. Que viu tudo que os bichos aprontaram, mas não quis meter o focinho. Agora estava arrependido de ter ficado calado. E queria mostrar para o João onde o dinheiro estava enterrado. Não era muito o que o cão escondeu. Mas João não teve medo de começar de novo. Só teria mais cuidado da próxima vez e aconselhava isso ao povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto